Olá, tudo bem? A Prefeitura realiza a cerimônia de lançamento do Portal Fundeb e ainda segue a vacinação contra a Covid-19. Veja quais são os locais de atendimento e horários de funcionamento. Essas são as principais notícias que você confere agora no Prefeitura Informa desta quinta-feira, 14 de outubro. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, lançou hoje o Portal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O intuito é dar transparência às informações referentes ao recurso federal destinado à rede municipal de ensino. O evento foi realizado no auditório da Prefeitura, localizado no bairro Compensa, Zona Oeste. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua. A vacina está disponível em 39 pontos de vacinação distribuídos em todas as zonas da capital do Amazonas. Os pontos de vacinação funcionam das 9 às 16 horas. O Prefeitura Informa fica por aqui. Vocês acompanharam as principais notícias. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e até a próxima!